Futebol é um esporte que surpreende, ainda mais em um campeonato longo como o brasileiro. São muitas rodadas, ao todo 38 e com 20 times disputando o título de campeão nacional. Brasileiro, cada um tem a sua forma de jogar, alguns esperam, alguns se lançam mais ao ataque e a gente tem que jogar da nossa forma, mas principalmente em casa a gente tem que fazer a diferença. A gente sempre foi assim, às vezes, desde quando eu estou aqui, nós tínhamos o Mineirão e sempre foi a nossa força máxima dentro de casa. Conseguimos o maior número de pontos possíveis e tinha dificuldade fora. Não temos o Mineirão, não temos que chorar, isso aí já era determinado que ia acontecer, então a gente tem que se adaptar, nós jogadores, e fazer a nossa força independente do estádio. E o torcedor está fazendo a sua parte, vindo ao estádio. No início do campeonato, o Cruzeiro não conseguiu vencer até a quinta rodada. Depois teve uma sequência de três vitórias e ganhou do Vasco, campeão da Copa do Brasil. Na décima primeira rodada, venceu o Corinthians, que até então era líder invicto do Brasileirão. E agora vem de três derrotas seguidas. Aqui na Toca da Raposa, não se fala em crise. O Cruzeiro possui um elenco de peso e preparado para se recuperar no Brasileirão. Na superação, na garra, na determinação, a gente vai ter que mostrar uma nova postura nesse jogo agora de domingo, para poder sair da situação. Ter tranquilidade, manter o trabalho firme e focado. E saber que o jogo lá contra o Internacional é sempre complicado, mas ano passado a gente venceu lá na estreia também, contra ele. Então, não é impossível vencer lá.